A CIDADE NO BRASIL Me dá a chave! Eu tenho direito de ficar com os meus negros! GG! Porra! Ele não tá aqui! O Evandro não tá aqui! Tu vai embora com o Gilmar agora, mas a gente fica! Perigoso levar as crianças. Eu já disse que ele não tava lá. Cadê? Cadê o Evandro, caralho? Me fala, porra! Fica comigo. Fica. Você tá de sacanagem com a minha cara, moleque. Então, mataste o Surkiza e pretendia ficar com seu negócio. Eu perdi ouro, branco, perco, comando. Mientras a droga não chega a Miami, mil homens vão estar em sua casa com o Teve. A gente precisa de um lugar seguro e fixo pra nossa família. Fala, amor! Tem uns homens aqui. Fala, amor! Fala, amor! Fala, amor! Fala, amor! Então, pela sua neta, minha senhora... Onde tá seu filho? Eu não tenho mais filha. Agora sim, hein, burros! Agora sim, meu irmão! Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri